O SEGUIMENTO DOS TRABALHOS Resolvi continuar as formas cilíndricas, combinando um conjunto de três cilíndros com vitrais incorporados nos cilíndros, de forma a obter uma espécie de tubos ópticos, onde o vitral assume a sua intensidade máxima, porque acabamos por ter uma câmara óptica que nos aproxima um pouco do ambiente que se vive nas catedrais medievais. E eu resolvi fazer essa experiência nesses tubos ópticos. Numa temática relacionada com a comparação de 50 anos do falecimento do Aquilino Ribeiro, num deles coloquei um duplo retrato do Aquilino. Num outro coloquei um beixe, que é uma truta. E o outro vitral tem também elementos relacionados com o Aquilino. A ideia é que as pessoas sejam surpreendidas pelo trabalho que se encontra no interior dos cilíndros. Os cilíndros são peças extremamente depuradas, com o objetivo de se tornarem só por si esculturas minimalistas. Houve uma preocupação em termos de equilíbrio e de harmonia, que foi esta. Eu consegui colocar os vitrais no interior dos cilíndros, de forma a que fosse possível analisá-los através de um conjunto de espelhos que permitem essa leitura. E houve uma preocupação também de os escalar, tendo em consideração a proporção áurea. Ou seja, a regra de ouro está aqui aplicada. O cilíndro é o elmo, onde nada se vê e tudo se passa. O elmo é um segundo crânio, nem sempre suficientemente robusto para resistir aos golpes da vida. Portanto, foram peças que foram realizadas para a tese mestrar, onde apliquei a tecnologia digital da prototipagem rápida, portanto, de impressão tridimensional, mas para isso resolvi criar três figurinhas no interior dos elfos. Inicialmente, fiz um relevo de uma figura feminina, que foi modelada em plasticina e depois foi tirada uma resina. A resina é essa que foi digitalizada por contacto e que depois foi transformada num fecheiro com uma nuvem de pontos. Entretanto, fiz uma segunda figurinha, que também foi digitalizada e foi transformada num fecheiro com uma nuvem de pontos. Entretanto, três cilindros com tamanhos diferentes. A própria palavra foi também desenhada no programa 3D, em que é a sombra da letra. Portanto, a letra pensou-se uma sombra da letra. E, no seu interior, foi colocado o relevo por um processo técnico de torção. Portanto, foi colocado à figura feminina. Depois, a seguir, o que é que se fez? Fiz um molde em borracha. Captou o interior e o exterior da peça. Fecho o vazamento para o interior desse molde de cera. E a cera ficou com este aspecto. Portanto, com a figurinha feminina ali e com a espessura que eu dei na resina. Imaginem, esta peça nasce do pó. Isto foi feito por camadas. Em cada camada, o laser vai sintetizar uma camada. Portanto, torna a camada, o pó, em resina plástica. O processo que eu usei foi o SLS. Depois disto, de basar a cera no molde de borracha, ficamos com as peças em cera. Fazemos aqui um grande funil e uns canais em cera, que vão permitir levar o metal à peça. Depois disto, colocamos um anel de ferro, fechamos-o em baixo e vazamos refratário em cima, até ao nível do córne de cera. O córne de cera é onde se vai fazer o vazamento de bronze. E o bronze depois vai correr os canais todos até chegar à peça. Depois de fazer esse vazamento do gesso, tem que ir a um forno, uma múfula. O gesso vai cozer e a cera vai derreter, vai-se perder. Vai ficar um espaço vazio. Esse espaço vazio vai ser depois ocupado pelo bronze, que vai ser vazado nesse molde de refratário, a cerca de 1.100, 1.200 graus. E ficamos com as peças em bronze, que depois têm que ser acabadas. Tem que se cortar tudo isto, rebarbar, lixar. Portanto, dar os acabamentos todos que são necessários.